Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer 24 horas comendo comida roxa! Isso mesmo, gente! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Isso mesmo, gente! A gente vai comer roxo! Isso mesmo! O dia todo comendo roxo. E eu e a Manu juntas de novo. Nós já fizemos um vídeo assim. Eu não lembro qual era a cor. Rosa! Então era rosa! Eu acho que eu não vou gostar, porque tem algumas coisas que tem que... Não vou gastar muito mais. Gente, eu gosto bastante das comidas com a cor roxa. E também temos o quê? A minha luz de LED, que está participando em alguns vídeos do canal e ela está com o tema de hoje. Que é a cor roxa. Só que tá aparecendo. Ah, verdade, gente! Então, vocês devem estar se perguntando. A blusa da Mi é branca e a da Manu é roxa. Gente, a Manu só tinha essa blusa roxa e eu não tinha nenhuma blusa roxa. Só que aí eu achei essa que só tem escrito roxo, né, Manu? Só tem um pouquinho de roxo. É, mas aí é essa, gente. O importante é que eu vou comer roxo todo dia. Todo dia? Ah, não, só roxo, né? Então, bora, gente! Então, por que que eu vou ver? Todo dia? Bora! Tudo roxo. Que não é aquele roxo forte, tipo um violeta, mas violeta roxo. Violeta roxa, né? Real. Muito bom, né, Manu? Eu gosto. O que foi, gente? Eu gosto. Eu gosto! O que é isso? Gente, sai do tamanho esse café da manhã. E a uva toda roxa. Eu tô gostando que ela tá rindo. Fia tudo da boca. A gente enfia tudo da boca. É que vem semente. Ó, Malaquinha! 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 Ah, você vai aparecer. Malaquinha, vem comer uvinha! Gente, ela não tá conseguindo engolir a mão. Ela não pode nem ter gostado disso, mas isso aqui ela não gosta, não. Dá uma roupinha pra maluquinha e ela vai ficar feliz. Será que ela vai saber mastigar? Parte, porque senão vai que ela... Mãe, é maluquinha. Ela vai ser igual em tudo inteiro, por isso. Isso, que não é muito bom dar uva pra cachorro. É? Então tu dá, não. Eu vi isso no TikTok. Eu também vi isso no TikTok. Não dá, não. Aluquinha, uma comida não é boa, é. Olha, é melhor dar uva pro cachorro quando tá sem semente, mas essa aqui tem muita semente. Então... Falouquinha, eu tô pra próxima. Bora! Pessoal, olha, agora estamos aqui no almoço. E a gente vai comer o quê, Mi? Comida roxa, gente. Isso, mas o quê? Arroz roxo, repolho, que já é roxo e refri roxo. O melhor de todos. O refri? É. Não, gente, eu não gosto desse refri não. Abre aqui pra mim. Coloca tudo. Eu também sou com unha, mãe, é que a sua, mas eu tenho minhas táticas. Vale. Até a Manu não tem. É porque esse é assim, ó. Nossa, que delicioso. Agora o meu, gente. Agora o meu, hein. O meu quase espiou. Tá, gente. Esse refri não é muito bom, não. Mas a comida é excelente. Vamos lá. Gostou, Manu? Melhor do café da manhã. Agora, em questão da bebida, a do café da manhã é realmente melhor que essa. Meu Deus. Ela estragou o cabide. Malatinha. Quem, amor? Depois vai parar no médico de novo, não sabe por quê. Verdade. O cabide vai estar aqui em cima se vocês querem ver o que aconteceu. Ela comeu uma meia. Ela chegou ali, ela achou uma meia, ela comeu, aí ela colocou na boca. Não aprendeu. Foram duas meias, na verdade. Foram mesmo. Aí não vou falar disso aqui, mas eu tô comendo. Se não fosse por causa da meia que a gente viu ela comendo, eu não teria retirado a sua célula de dentro. Hum, delicinha. Muito bom. Pessoal, eu e a Manu já estamos aqui no nosso café da tarde roxo, né, Manu? E a gente tá comendo o quê? É gelatina. Roxa. De uva. De uva, gente. Olha que é a cor. Muito roxa. Eu amo muito gelatina de uva, sério. É uma das minhas preferidas, só não é mais que de maracujá. Eu gosto de blue brown. Só porque tem gosto de chiclete. Por isso. Só por isso. Eu gosto com gosto de fruta mesmo. Ah, não gosto muito não. Na verdade, eu gosto, mas... Não sei. Gente, sério, muito bom. Só não é a melhor refeição, né? Pra mim a melhor refeição foi o almoço. Nossa, pra mim também foi muito delícia, gente. Pessoal, eu e a Manu estamos aqui agora. Aqui embaixo, né, Manu? Tinha lá no skate e vamos comer um picolé de uva, gente. Que roxo, né? Todo mundo já sabe. Ainda bem que não é de açaí, olha. Nossa, gente, se fosse de açaí, seria muito difícil. Eu acho que o picolé de uva é o mais tradicional, né? Você já vai lá e quer o uva, já tem, né? Porque sei lá, né? Eu acho que o de uva e o de morango, né? É verdade. Não sei, né? E o de limão. É, é verdade. O de limão é meio transparente, gente. É muito bom. Olha, delicinha. E olha quem tá ali, gente. Maloquinha. A Maloquinha sempre está aqui, pessoal. Ela só fica atrás das meninas. É verdade. A menina não querendo comentar do picolé pro Maloquinha. Maloquinha, um pouquinho de picolé. Já vai, né, gente? Tu tá movimentando. Tá, tá movimentando. Nossa, imagina se a nossa piscina fosse roxa. A gente poderia estar lá nadando. A gente pode nadar nela, né? É uma boa ideia. Ela... Milana, a gente só não pode beber. É verdade. Beber. Mas quem bebe água da piscina? Nossa, daria um vídeo muito top, né, mamãe? Estamos em nossa piscina de roxo. Ai! Deixa. Só que sabe qual o problema, gente? O vídeo ia ser top, mas ia dar um trabalho. Porque a gente já jogava bastante corantes. Já gastava mais ou menos uns dois corantes. E depois, se acabasse o vídeo, ia ter que fazer toda a piscina. E deixar pichando de novo. Ah, não. Pode deixar a piscina roxa, velho. Nem que ele é uma piscina roxa. Aí a gente sai da piscina todo roxo assim, ó. E ela tá... Tá movimentando. Gente, sabia que agora, se você não vai levar os queijos uma da outra, a gente não sabe por quê. Mas se na hora eu não vai levar o velho, eu venho no vento. Mas eu gosto muito também. E eu não gosto muito. Eu não sei, porque o Danilo é muito diferente. Então, bora! Pessoal, já estamos aqui na nossa última refeição do dia roxa. E o que nós temos pro nosso jantar? Feijão e... Feijão, que quando nós compramos falaram que era roxo, mas também o vinho. É verdade, mas ainda continua sendo roxo. E beterraba, que é roxa. Também esse suco de uva, que é roxo. Bem roxo, né? Então bora lá, gente. Hum! Hum! Por que que vocês acham que a Manu tá só comendo feijão? Conta a sua verdade, Manu! Manu gosta de beterraba. Ela ama beterraba, gente! E ela tá deixando melhor pro final! Eu gosto de beterraba, mas não é o meu levo, no favor. Hum! Hum! Gosto que lindão! Não, suco, feijão, tudo bom! Beterraba! O que é melhor aqui? Suco e beterraba. Feijão. O feijão é bom, sabe? Mas o feijão parece ser um tempero, sabe? Hum! É que só pode colocar tempero, poxa. Hum! 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 Então acho que foi esse vídeo, né, Manu? Também acho. Então foi isso, pessoal! E espero que tenham gostado! E um beijão pra todos vocês, no fundo dos nossos corações! Tchau, tchau! Muito bom, gente! A Manu tá deixando a beterraba por último. E é isso! Nosso dia é todo roxo! Por último, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!